Amanhã é o dia mundial do meio ambiente e o Brasil é sede das comemorações. Hoje, projetos sustentáveis receberam o prêmio Campeões da Terra no Rio de Janeiro. Centenas de estudantes de escolas públicas do Rio de Janeiro aprenderam hoje como viver em um mundo mais sustentável. O cenário do Aulão, a céu aberto, foi o Festival Green Nation, organizado pelas Nações Unidas. Aqui, toda a estrutura foi pensada para causar menos impacto ao meio ambiente. Desde a coleta seletiva de lixo até o reaproveitamento de materiais. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Na minha casa, tem um quintal, tem um pé de acerola, tem mais árvore lá. Às vezes eu vou lá, rego. Com essa consciência, você pode passar para os seus filhos, se os filhos passarem para outras pessoas. Entre as atrações do festival, mostras de vídeos em salas especialmente projetadas para os jovens. E o espaço chamado Gol de Bicicleta, para incentivar a redução da emissão de gases de efeito estufa. Os visitantes ainda puderam apadrinhar, virtualmente, o plantio de 50 mil árvores de 42 espécies, típicas da Mata Atlântica, para recuperar o Parque Natural de Grumari. Cada pessoa recebeu um certificado pela participação. Ele sai daqui com um certificado, com a sua respectiva árvore, onde ele vai poder acompanhar pela internet, pelo site do Green Nation, pelo nome dela. E aí ele encontra a árvore e a localização dela, onde ela foi plantada. O evento, apoiado pelo Ministério do Meio Ambiente, contou com a presença da embaixadora da Boa Vontade da ONU, a modelo Gisele Binti e da ministra Isabela Teixeira, que promoveram reflorestamento e conheceram práticas de reciclagem para produzir moda. É possível, sim, crescer, incluir e proteger. É possível você eliminar a pobreza, é possível ter crescimento econômico, estabilidade econômica e é possível proteção ambiental. Nós não podemos achar ter a cultura do desperdício, nós não podemos achar que nós podemos olhar como nós temos olhado, no mundo, pela prática não sustentável de desenvolvimento. O festival, que vai até a próxima quinta-feira, é o primeiro evento que marca o início das comemorações da Semana Mundial do Meio Ambiente aqui no Brasil. Neste ano, o tema é a sustentabilidade. 20 anos depois da Eco 92, o Brasil voltou a ser escolhido como país sede das celebrações globais de 2012, do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho. A gente acha que é uma plataforma para que a gente intensifique nossos diálogos sobre a sustentabilidade. Para reconhecer os trabalhos e a liderança de indivíduos e entidades em questões ambientais, a ONU entregou hoje à tarde, no Hotel Copacabana Palace, o prêmio Campeões da Terra, lançado em 2005. Numa sociedade que demanda cada vez mais a participação das empresas, das pessoas, do governo, para a solução de problemas complexos, eu acho que é necessário que as empresas olhem todos esses aspectos.